Olá, bom, hoje a gente vai aprender uma coisa meio diferenciada no Facebook. Na realidade, é mais pra quem tem página no Facebook, mas que você seja um cantor ou uma banda. Eu coloquei aqui como exemplo o Danita, tá? Tem a opção, você entra na página dela e aparece essa opção aqui, o livro. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir uma caixinha, ó, ele precisa estar aberto para produzir, tá? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele aberto, ele abre aqui, tá? Aqui ele aparece o histórico das músicas. Eu cliquei na Anitta ali, ele vai abrir aqui. Vou clicar aqui, eu vou vir logo, vou clicar aqui. Pra ela me demonstrar pra vocês. Tá vendo? Ó, aí como você clica ali, ele começa a tocar a música, tá vendo, né? Enfim, tem essa coisa estranha aqui na frente, atrapalhando. Aí aparece isso aqui, ó, tá vendo? Aí aparece o perfil dela. Aqui, ó. Tá vendo? E você vai ouvindo as músicas dela. Bom, essa daqui é a mesma coisa que eu vou ensinar. É como que vocês ativam isso daqui. Então, como eu tenho que fazer isso pra uma amiga minha, já tô aproveitando e já tô gravando esse tutorial. Tanto que eu tô no Facebook dela. Tá, você vai entrar na sua página, tá? Lá na sua página no Facebook, tá? Essa daqui é a página da minha amiga, ela é cantora, sabe? Então você vai fazer o seguinte. A página dela, ela não tem essa parte pra ouvir. Esse ouvir, não tem, ó. Eita, esse aqui é o face dela. Aqui, ó. Ó, não tem. Ele não tem. Então a gente vai pôr. Como que eu faço pra pôr? É o seguinte. É... Quando você entra aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui no editar página aparece gerenciar música. Vou clicar pra vocês verem a mensagem que aparece. Catálogos vinculados. Catálogos vinculados de qualquer serviço de música estão exibidos na sua via de música. Todas as músicas e álbuns serão exibidos igualmente na sua página, independente do serviço. Você não possui catálogos vinculados. Essa página ainda não tem permissão para adicionar catálogos. A maioria de vocês que tentam pôr isso aqui aparece essa mensagem. Então o que que você pode fazer? Volta lá na sua página, tá? E você vai aqui, ó. Clicar em ajuda. E você vai clicar aqui, ó. Obter mais recursos. Tá? Aí aqui aparece assim. Se você é um representante oficial de L. Cristina, que é cantora, avisa-nos. Você pode estar qualificado para recursos adicionais com o botão ouvir. Ao clicar em enviar, você concorda que está autorizado a representar L. Cristina no Facebook. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em enviar, porque eu quero, enfim, esse botãozinho ouvir. Agradecemos por termos informado que esta é a página de L. Cristina oficial. Estamos revisando isso e forneceremos mais informações nos próximos dias. Bom, toda vez que você tentar fazer isso e aparecer aquela mensagem que eu mostrei para vocês, é só vocês fazerem isso. Você vai fazer isso uma vez, tá? Então você que quer pôr essa nova opção no Facebook, você que é cantor, tem uma banda, então você vai clicar e aparece essa mensagem, tá? Então o que que você tem que fazer? Você vai ter que entrar lá na sua página, voltar lá na sua página, você vai clicar aqui, ó, em ajuda. Não é, não é uma ajuda aqui. É nesse ajuda aqui e clicar obter mais recursos, tá? Aí apareceu essa mensagem que eu acabei de ler para vocês, vocês vão clicar em enviar. Em alguns dias eles vão entrar em contato com vocês. Bom, então o nosso vídeo, esse vídeo vai ser bem rápido, só para demonstrar como é que vocês colocam esse botão aqui, ouvir. Esse botão aqui, ó, ouvir. Tá? Esse botão é o que você vai clicar, ele vai abrir e ele vai começar a tocar música. Tá? Pode estar tocando aqui, entendeu? Então é esse botão. Bom, assim que eles responderem, assim que eles já derem, é... ou já fizerem funcionar esse botão ouvir, eu vou fazer novamente a vídeo aula, mostrando para vocês como é que coloca as músicas, tá bom? Então, o nosso vídeo vai ser bem rápido, tá bom? Esse vai ser o vídeo mais rápido que eu já gravei, tá? Então vocês acessem... Bom, eu não estou no meu Facebook agora, vai ficar meio difícil, mas tudo bem. Acesse a nossa página no Facebook, tá? www.facebook.com. Tudo junto, misturado, tá? Os vídeos, tem vários vídeos aqui, também vocês podem estar acessando o canal no YouTube, tá? Você vai escrever aqui no canal do YouTube, www.youtube.com Aí aqui na procura, você coloca no GC, posta, 3, dá o Enter. Você vai entrar no nosso canal, tá? Aí você entra, só aqui, que você entrou, você já vê vários vídeos nossos. Mas se inscreva, tá? O vídeo que vocês forem assistir, por favor, clica em gostei, vocês vão estar apoiando o nosso trabalho, nos nossos tutoriais, fazendo com que a gente faça mais. Então tá aí uma dica bem bacana, que às vezes você fica se matando, tentando descobrir como é que faz isso, e procura ali, procura lá, assim como eu, me matei, procurei, procurei em nada, até que eu consegui. Então eu quero dividir isso com vocês, pra vocês não ficarem, também, arrancando todos os cabelos. Então tá aí, então. Obrigadão, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.